E aí, bora passear comigo para aprender sobre piloto automático e piloto automático adaptativo? É isso mesmo, existe uma diferença muito grande entre os dois e eu vou te mostrar. Quem sabe o seu carro é equipado com isso e você não sabe nem usar. E eu estou aqui para te ensinar com alegria. Vamos comigo? O piloto automático, ele foi feito para te dar o conforto de você manter uma velocidade constante na estrada. Então, como que funciona isso? Você vai poder gravar ali 100 por hora e ele vai acelerar para você para chegar nessa velocidade. Ah, Luiz, mas e se eu quiser reduzir essa velocidade? Assim que você encostar no pedal de freio, ele desliga. E se você quiser resetar novamente para 100 por hora, você vai apertar um botão que eu vou mostrar para vocês aqui no painel, que é o de reset, né? E esse botão, ele vai fazer com que tudo que você tinha gravado antes seja restabelecido. Então, assim, o objetivo do piloto automático é conforto mesmo na estrada para que você possa viajar sem ter a preocupação de toda hora ficar forçando a sua perna direita, tá? E a diferença maior para o piloto adaptativo, automático adaptativo, é que ele vai fazer a frenagem também no veículo. E você consegue controlar até mesmo a distância do veículo da frente. E isso faz toda a diferença, né? Onde estamos é muito próximo da Dutra, né? Onde o pessoal fala aí que é a melhor rodovia do Brasil. Então, ali é perfeito para você utilizar, pois ele vai manter uma velocidade 100, 110 por hora e também vai frear com o veículo da frente. Então, eu já cheguei a fazer viagens aí com o meu piloto automático daqui para a Resende, fazendo 17, 18 por litro com um carro a diesel ou até mesmo a gasolina, né? Dependendo da motorização dele. Então, o que vai fazer toda a diferença vai ser a configuração que você vai colocar. Então, a gente está andando aqui agora com segurança no piloto automático, onde eu fico focado somente no trajeto, virar para a direita, para a esquerda, desviar de buraco e liberar a pista caso outra pessoa mais rápida esteja vindo. Então, assim, o objetivo do piloto automático é manter uma velocidade constante que seja confortável para você, motorista. E aí você vai decidir que velocidade é essa e o carro simplesmente vai te obedecer. Eu quero que você dê a sua opinião sobre o que você achou do piloto automático. Se você, que às vezes não use, gostou e vai passar a utilizar. E eu quero que você também informe as suas dúvidas sobre qualquer item do carro para eu poder te esclarecer com alegria. Então, é isso aí. Gostaria muito de agradecer a todos os inscritos. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, pois falamos sobre todos os assuntos relacionados a automóveis. Documentação, imposto de renda, vendas, comércio de veículos, dúvidas sobre financiamentos. E nós estamos há 18 anos no mercado fazendo o melhor para você. Ok? Até daqui a pouco. Estou te aguardando. Daqui a pouco tem mais vídeo aí. Valeu! No início de ter mediações, onde acontecem as realizações.